Caraca véi, que gelo gelado, parece que essa neve é feita de água Quase que eu caio aqui, nunca mais eu invente sair de casa pra ir atrás das gatinhas Eu vou sair daqui Qual é meu irmão, tá invadindo meu território? Pera aí, eu vou pegar você, eu vou pegar você Pra os ateus que não acreditam que gato não avô Eu vou mostrar pra vocês, um, dois, três Morri, mas tô bem